E notícia rápida para vocês, que são fãs do Lewis Hamilton e também da equipe Mercedes. Toto Wolff confirmou durante a entrevista que a equipe Mercedes irá começar as negociações para a renovação do contrato com o heptacampeão mundial da Fórmula 1, o Lewis Hamilton, e isso vai acontecer durante o período do inverno europeu, ou seja, agora no final de dezembro até março de 2023. Hamilton tem um contrato que se encerra no final da temporada de 2023 e já demonstrou interesse de continuar na equipe. E agora, Toto Wolff informou que a renovação com o Hamilton é prioridade para a equipe Mercedes, mas por enquanto não tem um prazo definido para a conclusão das negociações. Mas Toto Wolff já mostrou-se confiante e ele tem certeza que Lewis Hamilton continuará assim na equipe Mercedes. Mas e vocês, gostariam de ver Lewis Hamilton em outra equipe em 2024? Ou gostariam que ele continuasse na equipe Mercedes? Deixe a sua opinião aí nos comentários, assim que tivermos maiores novidades, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho